O adolescente de 13 anos é atingido por um tiro acidental disparado pelo primo dele. Os dois estavam em casa. Foi nesta casa, no setor Terra Prometida e Aparecida de Goiânia, que o acidente aconteceu. Cinco primos brincavam com um revólver quando o Luciano Sena da Silva, de 13 anos, foi atingido por um tiro abaixo do pescoço. O disparo teria sido efetuado por um primo, o Austin Rodrigues da Silva, de 23 anos. Segundo este rapaz, que também é da família, a arma estava com o Austin há dois dias. Segundo eu estou sabendo que ele pegou essa arma impressada por causa de uma ameaça, aqui para cima. O cidadão estava querendo ameaçar ele de morte. Paulo Henrique disse ainda que ajudou a procurar a arma que teria sido jogada neste matagal, mas nada foi encontrado. O autor do disparo está desaparecido. Assim que foi baleado, o Luciano foi carregado por um dos irmãos, por aproximadamente 300 metros, até chegar a este ponto aqui. É que por causa da quantidade de buracos, mato e lixo, nenhum carro chega até a casa dele. José Francisco é tio de Luciano e ajudou a socorrer o garoto. Ele falou, tio, me ajuda, tio. Me ajuda, deixa eu morrer não. Eu falei, não, você vai para a hospital, calma, calma. E aí ele se colocou no carro e ele foi embora. Luciano foi levado por um vizinho até o Hugo, onde permanece na reanimação. Ele corre o risco de nunca mais andar. A lesão dele foi uma lesão grave. Ele lesou a medula no nível cervical. Tem uma chance imensa de ficar tetraplégico. Segundo informações da polícia, na hora do disparo, o Austin Rodrigues, que estava com a arma, assistia a um filme de terror. Lucas Sena da Silva estava brincando. Ele acabou atingido pelo tiro no quintal. Enquanto o pai chamava o reforço, um outro primo, Renato Francerino da Silva, de 25 anos, bebeu veneno. O estado de saúde dele é regular. O caso vai ser transferido para o 5º Distrito Policial. A polícia investiga a relação da morte de dois adolescentes na saída para Rio Verde, com a prisão de um casal de idosos suspeito de tráfico de drogas. Os jovens podem ter sido executados por traficantes. Jerusa Rodrigues e Bartolomeu Luiz da Silva, ambos de 61 anos, foram presos com 300 gramas de cocaína e vários papelotes de crack. Parte da droga estava dentro de uma sombrinha. A polícia encontrou também uma balança de precisão, 3 mil reais em dinheiro e vários celulares. No momento do flagrante, nesta casa do Jardim Presidente, região sudoeste de Goiânia, dois jovens estavam no local para comprar drogas. Rafael Matias Ferreira dos Santos, de 16 anos, e Paulo Henrique Moraes de Souza, de 17, foram conduzidos à delegacia. Foram levados com testemunhos, o delegado entendeu que não deveria ouvi-los, porque eles não participaram de nada, estavam de fora, não chegaram a comprar, apesar de ter declarado ser usuários. De acordo com a polícia, os adolescentes foram liberados após prestar esclarecimentos. Os dois teriam deixado o 20º DP no início da noite de segunda-feira. Doze horas depois, foram encontrados mortos em loteamento vazio. A execução no presente caso, ela está caracterizada pela forma como as vítimas foram encontradas e também a localidade em que os tiros foram efetuados, ou seja, elas estavam com as mãos amarradas para trás e os tiros foram na cabeça. A mãe de um dos menores confirmou o envolvimento do filho com as drogas e atribui o crime aos traficantes da região. São o povo do tráfico. Eu peço justiça, que eu não quero que outras mães passem pelo que eu estou passando. O assessor de comunicação da polícia militar também acredita que a execução esteja ligada ao tráfico. Eles não entregaram ninguém, mas para o tráfico, eles entregaram infelizmente. Quem deve ao tráfico não paga, ou quem entrega ao traficante, infelizmente a pena é essa aí, morte. E a gente continua falando de violência contra jovens. Em todo o país, houve um crescimento de 20% de número de homicídios no período de 1996 a 2006. Em relação ao assassinato de jovens, o aumento foi de 31%. Esse é o resultado da pesquisa Mapa da Violência dos Municípios Brasileiros, divulgada pelo Ministério da Justiça. E confira agora os números em relação à Goiânia e Aparecida. De acordo com a pesquisa, entre 2002 e 2006, 1.151 jovens foram assassinados em Goiânia e Aparecida. De cada 10 pessoas que morreram, 4 eram jovens com idade entre 15 e 24 anos. Na Grande Goiânia, a maioria dos jovens não completa 18 anos. E segundo a pesquisa, é morto pela PM, meses depois de ser pego pela polícia. E sobre esse grande número de jovens assassinados, nós vamos conversar com o coordenador do Centro de Apoio à Infância e Juventude do Ministério Público, Everaldo Sebastião de Souza, e o corregidor substituto da PM, Coronel Carlos Antônio Elias. Boa tarde, obrigado pela presença dos senhores aqui conosco. Queria começar com o coordenador do Centro de Apoio. Esses números aí, eles indicam o que na realidade? Na verdade, indicam que nossa sociedade precisa de uma mudança profunda. E, como isso só pode ser feito a longo prazo, a curto prazo, de forma imediata, necessita-se um investimento muito grande nas áreas de segurança pública. Principalmente, tanto relacionado à prevenção, como à repressão, à investigação, à descoberta de autoria desses crimes. É um retrato, infelizmente, muito grave e que necessita de uma intervenção imediata e eficaz por parte do Estado. Coronel, quando há essa denúncia de praticamente que o próprio Poder Público e a Secretaria de Justiça ainda precisam de muito investimento, de treinamento para lidar com uma situação como essa, qual o perfil desse jovem que vem morrendo por tiroteios, pelo próprio tráfico, enfim, por os crimes que acontecem na capital? Primeiro que a pesquisa é uma pesquisa importante porque ela retrata a realidade do Brasil. Nós não estamos fora desse contexto. A Polícia Militar, em todas as suas ações operacionais que envolvem mortes, ela apura esses fatos e encaminha à Justiça. Temos exemplos aqui de fatos, de todas as investigações, são levadas à Justiça para que possam tomar as providências nesse sentido, que há a amparo da legislação para a ação da própria polícia. Agora, é preciso pontuar de que o traficante hoje, e esse exemplo da reportagem é muito claro, de que ele utiliza do mecanismo que a própria lei concedeu ao usuário de drogas para o exercício da sua atividade. E, como ferramenta, a ação do menor. Porque a lei também não alcança para que possa estar recluso ou, pelo menos, cumprir uma pena definitiva. Porque ele é usado. Ele é usado em relação a isso. O Deponimento das Mães, o Jornal Popular, durante toda essa semana, ele indica essa ação por parte dos traficantes, pela facilidade da legislação. E a polícia se vê. Passa muito primeiro do que treinamento, estruturação de polícia, que não é o problema, mas por questões, principalmente, que a legislação, mais uma vez, foi frouxa e não conseguiu alcançar, na verdade, a essência do problema no Brasil. Então, coronel, a polícia, nesse sentido, se vê também de mãos atadas para a sua ação. Coronel, você fala aí na questão legal, na questão da justiça, da lei. E eu gostaria de deixar o coordenador aqui, então, que mexe justamente nessa área de leis. O senhor acredita que a culpa é da lei ou a culpa é muito maior? Na verdade, a culpa, no entendimento do Ministério Público, é a culpa do sistema, de uma forma geral. O que é o sistema, professor? O sistema é um sistema social, nosso processo histórico de formação social, deficiências na estrutura social dessa sociedade, desequilíbrio de renda, enfim. Agora, a legislação referente à droga, infelizmente ou felizmente, é uma legislação quase uniforme em todo o mundo. Alguns países da Europa, na grande maioria, a não ser os Estados Unidos, tem uma legislação mais rígida, é a legislação praticamente essa do Brasil. E lá nós não encontramos, em contrapartida, o número de casos, de homicídios, de crimes relacionados com o que tem aqui. Então, você vai dizer que o problema não é só a lei? Não é só a lei. A lei também é um ingrediente importante, porque, na verdade, nós copiamos uma legislação muito avançada dos países europeus para aplicar em uma sociedade totalmente desestruturada. É um problema. Agora, que, na verdade, é muito maior do que isso, também passa pelos órgãos de controle, pelos órgãos de investigação, enfim, por uma série de fatores que terminam por ocasionar a gravidade desses fatores. Agora, coronel, essa pesquisa revela um dado muito alarmante, que é a questão da própria polícia ser responsável pela morte da maioria desses jovens entre 15 e 24 anos. Como é que o senhor, como coronel representante da polícia, pensa sobre esse detalhe da pesquisa? Primeiro, eu conversei com um repórter no reportagem da segunda-feira e disse o seguinte, se ele tiver alguma indicação de nomes de policiais militares que participaram fora da atividade de trabalho de serviço, que ele indique, ou qualquer cidadão, ministério, público, instituição, para que a polícia possa tomar suas providências, porque não é cabível institucionalmente nós combinarmos as ações da polícia com o desvio de conduta dessa natureza. Mas e desde que o policial em ação, coronel? Não pode se eleviar, nem a pesquisa, nem a reportagem, dizer que há participação em homicídios por parte de policiais militares institucionalmente. A própria polícia tem investigado a ação de grupo de extermínio aqui em Goiânia. Tem investigado, a polícia militar também. E nós não descartamos isso não. E mesmo quando policiais estarem envolvidos, essa investigação é rigorosa do mesmo jeito? Não descartamos isso na polícia militar não. Só que o alcance dessa ação por parte da polícia não é uma questão muito fácil. A polícia também investiga isso e procura fazer a sua ação para que possa coibir qualquer ativação de desvio de conduta grave como essa. Agora, indicar nomes, a polícia procura isso também. Insticionalmente, nós apuramos todos os fatos. Coronel, aí o senhor fala a questão da violência de policiais militares. Eu gostaria de saber, então, aqui do coordenador, quem pratica a violência contra o jovem? De uma forma geral, a sociedade, de uma forma geral, que não toma medidas efetivas, no sentido de inserir esse jovem ainda, quando abandonados, ainda em condição peculiar em formação, numa entidade de atendimento. O Ministério Público já apurou que existem, por exemplo, policiais militares que matam menores, os jovens? Pontualmente, há alguns casos de confronto de policiais com traficantes, enfim, que acabam vitimando alguns menores. Mas esses casos são investigados pela polícia, como bem disse o Coronel. O que causa preocupação relevante ao Ministério Público, e aí que nós precisamos avançar, estamos avançando, é a questão, um exemplo bem prático, esses dois jovens que apareceram mortos essa madrugada. Então, é questão de mortes inexplicadas, mortos por motoqueiros, e aí, sim, os índices são muito maiores e necessitam intervenções e investigações específicas para se apurar se há participação direta ou indireta de policiais nessas mortes. E isso nós não temos números, não podemos afirmar com certeza. Agora, que causa muita estranheza, porque são mortes em série, praticadas de mortes semelhantes à execução, e de pessoas envolvidas no mundo do crime. Existem pessoas com várias passagens pela polícia ou que cumpriram penas no sistema prisional goiano. Eu preciso clarecer o quanto esse processo é duro, o quanto por parte do traficante, porque a notícia e a imagem que ele fica não só para quem morreu, é para aqueles que ficam, de que eles serão obrigados a cumprir as determinações do tráfico, do traficante. Então, mortes amarrado, um veste de pés nos corpos depois do sangramento da morte, tudo isso é notícia para quem ficou, não para quem foi. Quem é envolvido com a droga já é como se fosse um assassinato já marcado. Está marcado para morrer. Está marcado para morrer se não cumprir toda a conduta determinada pelo traficante. Utilizando aí, nesse caso, principalmente, o que é mais grave, o menor. Promotor, a consequência dessa morte, desse excesso de mortes dos jovens, que não chegam a completar 18 anos? A consequência é gravíssima, que é a consequência direta e indiretamente para a sociedade. Infelizmente, na verdade, é um ser que poderia produzir, um ser que poderia ser formado e prestar um trabalho relevante para a sociedade, que tem a vida ceifada em condições inexplicadas, ainda na adolescência e que, de qualquer forma, além da dor imensa para a família, é uma perca e não para a sociedade de forma geral. E eu só gostaria de frisar, finalmente, que seja, tem ou não, a participação de agentes envolvidos nesse tipo de crimes, há necessidade de uma intervenção e de uma investigação dura por parte do Estado. Ou combatendo os traficantes que estão ocasionando essas mortes, ou combatendo, eventualmente, o mau funcionário que está ocasionando esse tipo de conduta. Ok. Coronel Antônio, obrigada pela sua participação. Doutora Everaldo, também. Obrigada aqui. Obrigada. Obrigada. Acompanhe ainda hoje a reforma dos mercados da capital que deveria estar concluída.